Um polícia indiano engoliu 40 canivetes nos últimos dois meses. O homem de 42 anos está a recuperar da cirurgia de 5 horas que aconteceu num hospital de Punjab, na Índia. Os médicos removeram as facas, algumas com lâminas de 18 centímetros. Este homem sofre de um distúrbio psiquiátrico e está a ser acompanhado.